Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias, esse é o Boletim Norte em um minuto. Moradores e familiares dos suspeitos presos em Operação Beiradinho, que aconteceu na última terça-feira, fizeram protesto na tarde desta quinta-feira, na rua Parque dos Franceses, no bairro Chapada. Eles pediram que fossem ouvidos para esclarecer que os suspeitos presos são pessoas inocentes. E ainda nesta quinta-feira, uma ação da polícia apreendeu 130 tabletes de maconha do tipo skunk, avaliados em meio milhão de reais. A droga foi apreendida em dois barcos que vinham dos municípios de Japurá e Tefé. E um homem acusado de homicídio com o nome Gutenberg Ferreira Filho é procurado pela polícia, apontado como autor do homicídio de Robson Gama da Silva. Quem souber informações dele deve entrar em contato com o Disque Denúncia 181 da SSP. Eu sou Sheila Monique, do Portal Norte de Notícias.